Não, sem dúvida, eu nunca falei que estava parando por gastar na idade, até porque 35 anos para goleiro é novo. Novo assim, né? Dá para aguentar mais uns 3 anos aí. É que realmente muitas pessoas não sabem o que a gente passou, principalmente com lesão. E eu que vinha no momento, uma valorização, eu sempre tive a minha valorização aqui no Botafogo, mas quando você fica parado aí um bom tempo, você acaba perdendo um pouco do espaço, do prestígio. Então, assim, isso tudo envolve, né? Isso tudo envolve a questão de você também não estar jogando, só treinamento. Eu me cobro muito também, até por aquilo que eu recebo aqui no Botafogo, penso no Botafogo, entendeu? Vejo, poxa, eu sei que eu tenho que pensar em mim, tenho que pensar na minha família, mas envolve muita coisa, entendeu? Às vezes você fala, poxa, estou recebendo salário, mas estou no banco. Então, assim, isso envolve muita coisa e a minha pessoa não é também só dinheiro, então envolve muita coisa também. Se você parar esse ano, você já tem um título estadual, deve ser o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do clube na história, já se sentiria realizado. Para coroar ainda você queria um título de uma expressão talvez maior, quem sabe o brasileiro ou a sul-americana, já que naquele momento de pressão, você foi um dos caras que botou a cara aqui para até dar uma satisfação ao torcedor. Você dizia que o torcedor é um pouco sofrido, está precisando de um título de expressão, você disse até essas palavras. Já se sente realizado ou queria uma coroação maior com um título como esse para a tua galeria de troféus e também para o torcedor alvinegro? Não, já me sinto realizado, cara. Acho que tudo que eu passei no Botafogo foi maravilhoso, foi sensacional, eu já vivi todos os momentos, já subi, já caí, já fui campeão, já foi tudo. Representei o Botafogo na seleção, enfim, então assim, já me sinto um cara realizado. É claro que a gente vai buscar mais conquistas nessa temporada, em ser o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo, em buscar um título aí que vai ser importante, mas se não vier título, uma classificação para libertadores. Então isso aí já é mais que um título. Então eu estou focado nesse sentido. Jefferson, bom dia. Bom dia. Você já foi procurado por alguém da diretoria para falar sobre o pós-aposentadoria também? Ou ainda é cedo, você pensa em algum cargo? Sei que você já falou sobre isso, só queria que você falasse mais agora sobre isso. Se pensa em algum cargo na diretoria, na comissão técnica, enfim. Continuar aqui dentro. Foi procurado até porque muitas pessoas estão esperando para ver realmente se vai acontecer ou não. Porque muitos ainda não acreditam, até o próprio presidente deu uma entrevista dizendo que tem a possibilidade de conversar depois comigo para poder ficar e tal. Então assim, muitas pessoas não estão acreditando. Então eu creio que depois, quando as coisas começarem a caminhar, creio que vai aparecer outras oportunidades. E em questão do futebol, eu sempre me identifiquei com o Botafogo. E é claro que futuramente, quem sabe, a gente possa montar aí uma boa parceria, representar o Botafogo em outros lugares, outros estados. Mas para isso realmente a gente precisa de conhecimento, precisa de especializar, precisa de estudar. Então eu estou ciente. Então se aparecer nessa oportunidade aí no final do ano, que realmente é aposentando, a primeira coisa é aproveitar outras coisas e me especializar depois. E mudando de assunto agora sobre o Aguirre, eu lembro que há cerca de um mês você falou que ainda precisava quebrar o gelo, ainda estava muito tímido ainda, até no contato com vocês. Você vê hoje, vê ele mais extrovertido, mais brincalhão, mais solto, até com a estreia agora? Não, ele com certeza está mais solto. Mas ele já é mais quieto, né? A gente brinca lá que a gente não escuta a voz dele no vestiário, cara. Eu nem sei como é a voz dele, para você ter ideia. Não sei como é a voz dele. Ele não fala nada, mas é o jeito dele. E a gente sabe que ele veio aqui para jogar futebol. A gente tenta brincar um pouco com ele, mas ele é bastante serião. Mas é o jeito dele. Mas a gente está apostando em uma expectativa muito grande aí para ele nos ajudar bastante dentro de campo. Jefferson, é claro que foi uma lesão muito difícil para você, muito tempo fora de recuperação. Quando você entra em campo, muitos jogadores até citam isso. Principalmente imediatamente quando volta de uma lesão, aquele fator psicológico de sentir o medo de ter uma lesão novamente na região. Hoje, quando você entra em campo, você em algum momento, seu psicológico, você pensa em alguma coisa que passou, nesses momentos difíceis, até mesmo num receio, você até joga com uma proteção. Como é que é esse lado psicológico quanto a essa questão da lesão hoje em dia? Não, hoje a lesão já saiu da minha cabeça, graças a Deus. Tanto que eu uso até a proteção, uso hoje para os dois cotovelos. Só que é mais realmente por segurança mesmo. Mas quando eu entro em campo, já praticamente esqueço, não sinto mais nenhum tipo de dor. É claro que eu tenho que fazer minha manutenção diária, em questão de força. Então, assim, mas entrei em campo, praticamente já esqueço. Claro que no começo eu ficava muito receoso, muito preocupado, mas com os jogos, com os treinos, você acaba esquecendo. E hoje já esqueci já. E agora sobre seleção brasileira, que você alimentava, é claro, esse sonho ainda de poder voltar a vestir a camisa da seleção. Então, acabamos de ter aí nessa semana a convocação para a Copa do Mundo. O quanto de fato ainda dói esse assunto de seleção, de fato de você não ter sido chamado e também ter passado por todo esse processo, que te atrapalhou da lesão, de repente você tinha grandes chances de nessa próxima Copa estar. Então, hoje eu já estou bem conformado com a situação. Acho que me doeu muito na época da lesão, porque eu sabia que eu ia perder muito tempo, que eu ia passar muitas coisas ali. Então, naquele momento ele me doeu muito. Passei uns meses ali realmente bastante chateado, tendo a possibilidade também de disputar uma Olimpíada na época. Então, assim, o tempo foi passando, eu sei que as coisas mudam, o futebol dá muita volta e eu sabia que ia ser muito difícil. Ainda quando eu voltei, realmente você volta com aquela expectativa de voltar jogando e aí você não volta jogando. Então, o tempo vai passando. Então, assim, e aí eu fui me conformando com a situação e hoje, como eu falei, hoje eu torço para os meus companheiros lá. Mas sou muito feliz por aquilo que eu passei na seleção. Cara, são números aí muito bons, a representação do Botafogo na seleção. Então, assim, grandes jogos que eu fiz na seleção. Então, sou um cara bem realizado nesse sentido. Beleza? Valeu. Beleza? Beleza?